Donald, eu sei que você está impaciente, mas eu já vou continuar. Aguenta aí. Pronto. Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio. E... Foda-se. Eu vou para o fogo mesmo. O que acontece se eu cair no fogo, Owen? Você morre. Mas o que acontece? Me pule aqui. Aí você... Vai ter muitos mais desafios com fogo. Em toras de madeira. Não sei se isso é uma tora ou um bloco. Mas tudo bem, que seja. Temos que pular. E ir pulando. Fica legal ir pulando, né? O bom jogo tem que ter sua parte de plataforma, ou não. E sempre tem que ter armadilhas mortais como fogo do nada. Agora temos um momento em Indiana Jones que escapamos de bolas da dispersão mortal. Só que no nosso caso são bolas de fogo. E aí... A bola de fogo subindo verticalmente, né? Quer dizer, quase. Ela sobe diagonalmente. Não é nada tipo o Devil May Cry 3 que você sobe verticalmente para cima em ângulo negativo. Aquilo sim é foda pra caralha. Às vezes eu sinto falta de Devil May Cry, cara. Aí cai e continue para a direita. Aí antes de você começar essa parte e morrer... Vem aqui e leia essa nota. Um Sol, Dois Lua, Três Estrelas. Então... Vamos lá. Então é... Um Sol... Dois Lua... Três... Três Estrelas. Ah! Como eu faço? É só vim e pular nos negócios. Aí pronto. Você fez o bagulhinho. Você pega o... Cetro de Rá. Cetro de Rá. Cetro de Rá. Aí você desce. A escada quebra. E a gente vai andar de carrinho! No meio de uma pirâmide egípcia, né? Não faz todo sentido. Mas foda-se. É legal, cara. Porque você tá andando de carrinho, velho. O que que acontece se eu cair do carrinho? Você morre! Ó! Você morre! Muito divertido! Mas aí você começa de novo! Muito divertido! Não dá de carrinho, velho! Tá. Mas agora dessa vez vamos fazer direito. Só não ficar pulando. Igual um idiota. Só pular nos momentos certos. Aí você sai. Tipo, são só três carrinhos. Não sei se tá fora. Eu nunca mais preciso voltar nesse lugar amaldiçoado por toda a minha vida. Agora vamos para o Paulo Sul. Por que para o Paulo Sul? Porque tem coisas no Paulo Sul. Porque o Paulo Sul é legal, cara! Você tá na Antártida! É na Antártida! Que deveria ser a Antártida, né? Porque a gente pegou a Antártida dos espanhóis. Tem pinguinzinhos, velho! Os pinguins são fodas, mas não esses. Eles são do mal. Audito dos pinguins do mal. Odeio pinguin... Pinguizes! Pinguizes! Pinguins! Pinguins! Né? Do mal! Aí você tem uma aurora astral. Não é boreal. Boreal é... É do Polo Norte. A Austrál é do Polo Sul. E aí você chega aqui. Nossa! Tem uma chave presa no gelo. Mas como tirá-la? Simples! Você vem e usa o Ceptro de... Você não pode usar aqui. É claro que eu posso usar aqui, caralho! Aí você faz o Sol derreter a chave. Do longe pega a chave viking! Legal! Agora vamos pra onde? Se temos a chave viking, vamos para lá! Viu, viking? Ahhhh! Outro... Outro... Absurdamente foda. Porque dessa vez... Você está lidando com vikings! E eles atiram flechas em você! Eles... Podem! Eles usam um chapéu com chifres! Eles... Podem! Eles são vikings! Mas tirando isso é... É de boas o navio viking. Tem uma lua também muito foda ali atrás. Mas vamos lá! Ah! Acabou! Não, não! Só! Suba! Suba! Quem falava isso? Agora não lembro! Que seja! Aí você... Sobe aqui, né? Não! Você tem... Sorvete! Eu quei o sorvete! Maldito! Eu quei o sorvete! Sorvete! Assim, sorvete é bom, mas eu ainda acho que bolo é melhor! Não! Eu quero a vida! Eu quero a vida! É só você... Fazer uma malotagem aqui! Você pega a vida! Grande vida! Grande vida! Sorvete! Eu ainda preferiria bolo, cara! Mas quem não tem bolo... É um sorvete! É assim! Porra! Quem não tem bolo é foda! Não! Não! Sério! Porque bolo é fácil de fazer! Dois ovos! Farinha! Fermenta! E tá tudo certo! Ah! Isso é terrível! Terrível! Qual é o problema? É o capitão desse navio, mas ele foi tomado por fantasmas! Se você conseguir tomá-la de volta para mim, eu lhe darei o diabo viking que vai achá-la, que vai ajudá-la a achar o grande tesouro do rei Pato! Ótimo! Eu faço! Por favor! Sempre dentro do navio e se livre dos fantasmas! Ou seja, é se você precisa da chave! Você usa a chave e cai em uma espotilha assim, muito feliz e bonitinho! Agora vamos matar fantasmas! Você tem alguma coisa estranha! Na sua cidade! Nós vamos chamar... Dock! Sim! É o Pato Donald que a gente vai chamar, não os caras fantasmas! Vamos matar o fantasma com desentupidor, velho! Desentupidor for the win aqui! Desentupidor foda! Onakusa em chamas! Eu odeio esse cara! É quase indestrutível assim! Demora muito até você conseguir só paralisá-lo, cara! Pra matar é pior ainda! Aí você vem pra entrada secreta aqui! Você tem o chefe! Tire na cabeça dele! Só! Ele se desmonta! Ele transfere o corpo dele pra outro lugar! Se você tentar atingir ele, ele vai usar o escudo pra se defender tanto no pé quanto embaixo! Então você tem que mirar na cabeça! Você pode ficar aqui no meio! Ele não vai te fazer nada! É só você pular! Ele é muito mais fácil que o tigre do jardim, pra vocês tenham aí uma noção! Essa música é épica! Isso é muito foda! Ah! Ah! Se ele tacar o martelo chapolene dele, né? Que vai e volta! Se você pensar, ele poderia ser tipo um fantasma ou um guerreiro de Thor ou alguma coisa assim! Não! É porque Thor tinha um machado que ia e voltava! Thor é dos trovões, velho! E aí estamos quase matando um fantasma com um desentupidor de pia! Isso é foda! Por favor, você poderia morrer! Valeu! Ele morreu! Aí vamos lá! Eu me livrei de todos os fantasmas! Posso ter o Diário Viking? Desculpe! Sinto muito! Mas pra dizer a verdade, eu não tenho o Diário Viking! O QUÊ?! Mas tem uma velha lenda que diz que ele está escondido em algum lugar perto do Polo Sul! Talvez esse antigo desentupidor Viking! Antigo Desentupidor Viking! Esse jogo é ótimo, cara! Isso é muito bom! Mas vamos lá! Qual o suco? Ae, atire! É só ficar aqui em cima! Pronto! E relaxado! Curti a hora das Kral! A musiquinha foda! E eu morri! Mano! Não é só ficar aqui em cima não! Não era só ficar em cima! Pissborn! Vem cá! Não sei como, acho que... É... Tá, eu vou ter que controlar aqui, não vou poder ficar curtindo... Fodeu! Olha o meu hospital! Pó, homem! Joga direito essa merda, tá bom! Olha, quantas mil mortes você vai ter que fazer até terminar esse jogo? Sete! Não! Meu direito, calado! É... Uau! Você impressora essa parte! Não sei por que tem uns penhadeiros gigantes na Antártica, né? Não sei por que tem uns penhadeiros gigantes na Antártica, né? Puta que pariu! Foda! Mas agora você tem partes mais divertidas! Com pinguins! Maldito pinguim! Jodeio! Você é do mal! Você não é um pinguim não! Você tem orcas! Eu não sei por que tem orcas aqui, mas você tem orcas! Ah, e orcas não são baleias, pra quem acha que são! Sério! Orcas não são baleias, elas são da espécie dos golfinhos! Não, tô falando sério! É bem interessante isso! Aprendi quando eu joguei Echo The Dolphin! Falando nisso! Eu deveria fazer o Echo The Dolphin 2, né? Um jogo legal pra você! Achei que fiz o 1! Olha o meu canal! Mas sei lá! De qualquer forma, chegamos! Adoro esse jogo, cara! Muito legal! É muito feliz! Por que você tá pegando as coisas? Porque você não vai ter chance novamente de pegá-las! Então pegue! Aí você tem a bolha explosiva aqui! Aí aqui é um chão falso! Você tem esse cara! Só fica atirando nele que uma hora é... Vai! Pronto! Uma Morsa! Maldita Morsa! Morre, Morsa! Morre! 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 E vamos ver que tem de legal aqui! Uma vida! Morre, morça, morre! Bom, nada é problema pra mim, pois eu tenho o antigo desentupidor viking. Portanto, eu sou foda. O antigo desentupidor viking. Se eu não tivesse o antigo desentupidor viking, eu não seria foda. Mas eu não sou foda, o Donald já é foda, pois o Donald possui o antigo desentupidor viking. Você atira aqui, aí está preso nesse bloco de gelo. Então a gente pega o diário viking, vamos ler. Ah, tá muito escuro pra ler aqui. Tá bom, vamos lá fora. Então, vamos lá ler. Eu quero ler. É legal, tio. Tá, agora te ir pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pronto, podemos sair. Posso ler? Como assim, velho? Porra. Bafo. Donald, se você quiser salvar seus sobrinhos, você terá que me dar o mapa do tesouro diário. Socorro, tio Donald, socorro. Ok, eu faço. Apenas me deu os garotos. Maldito bafo de onça. Nós sentimos muito, tio Donald. Vamos correr para o avião e seguir o Pichan, o bafo de onça aí pra pegar o diário mapa. Vamos. É. Esconderijo. Ele está no meio do nada, assim. Porque eu esconderijo. Aí, começamos uma outra parte muito foda. Só que não agora, né? Porque agora já não tem mais tempo. Então, é isso aí, pessoal. Falou. Até o próximo.